Mais batidas entre Hamilton e Verstappen, Red Bull mordida, ambição de Max Verstappen e não é irreal pensar em Lando Norris em terceiro no campeonato, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos ao nosso vídeo de hoje, lembrando que ontem tivemos um vídeo bem legal falando do top 10 salários e ganhos da temporada 2021 de acordo com a Forbes, então dá uma olhada lá se você não viu, deve aparecer um card aí por volta de um minuto mais ou menos de vídeo para você assistir e também tem os vídeos lá do Ressaca Fórmula Express, hoje tivemos algumas notícias legais aí sobre a Ferrari corrida sprint, então dá uma olhada lá. Vamos começar aqui com o Toto Wolff citando a batalha entre Hamilton e Verstappen. Toto Wolff admite que sim, podem ter outras colisões ainda mais por conta do que aconteceu em Silverstone, que os ânimos vão estar um pouco mais acalorados e a intensidade aumentou desde a última corrida. Wolff torce para que, com sorte, eles façam as disputas de modo desportivo, mas que sim, deve ter novas colisões. Ele também defende Hamilton falando que é um vencedor de 99 corridas, heptacampeão mundial, não precisa provar nada para ninguém e que Hamilton tem uma maturidade muito grande para disputar o mundial pensando no campeonato e não simplesmente em uma corrida. Wolff também cita a questão de lidar com as batalhas internas e externas, já que nas internas você tem que lidar diretamente e consegue botar panos quentes, mas nas externas você não tem muito como controlar, já que é uma equipe contra a outra, dois pilotos que não estão ali diretamente ligados pela garagem, então fica um pouco mais complicado de lidar, mas é o que a Fórmula 1 tem há muitos e muitos anos. Então Wolff basicamente citando as questões que levam o Red Bull e Mercedes a terem essa briga que vai ficar cada vez mais legal, a gente espera que fique cada vez mais legal, lembrando que tem o grande prêmio da Hungria no próximo final de semana e depois disso a Fórmula 1 entra no período de férias de meio de ano, aquele ato comum que a Fórmula 1 tem para voltar só depois lá na Bélgica. Ainda falando de Mercedes e Red Bull, Andrew Shovlin, que é da Mercedes, falou que a Red Bull estará mordida na Hungria e que devem sim ser as favoritas. Por mais que a Mercedes tenha tido um excelente resultado em Silverstone, Shovlin lembra que a pista britânica é sim muito boa para Mercedes historicamente, então eles não devem achar que vão simplesmente chegar na Hungria e conseguir o mesmo ritmo. Ainda assim ele garante que vão fazer de tudo para vencer e para melhorar o carro nesse período de 2021. Lembrando uma notícia que nós trouxemos ontem, não vou me lembrar agora, eu acho que foi no Ressaca FM Express, que a Mercedes, o James Allison, confirmou que pacotes gigantes de atualização não chegaram mais para o carro da Mercedes, eles vão ter algumas pequenas melhorias, mas os grandes pacotes de atualizações não chegaram mais. Isso significa que a Mercedes pode começar até mesmo a ficar um pouquinho para trás da Red Bull em termos de performance caso a Red Bull continue melhorando o seu carro a passos largos. Eu vi até um comentário ontem falando a Red Bull tem um carro muito superior à Mercedes, mas a gente tem que entender que isso está variando de pista para pista. No início do ano a Mercedes conseguiu bater de frente em algumas provas, foi melhor em outras e em outras como na na Austra, por exemplo, acabou levando um sacode. Mas com o pacote de atualizações e também com esse equilíbrio de pista para pista nós temos um campeonato bem em aberto e é o que todo mundo quer ver, um campeonato em aberto que vai até a última corrida entre Hamilton e Verstappen. E claro, vamos torcer para que essa disputa chegue até a última curva com os dois brigando roda com roda. Já do lado de Max Verstappen ele foi perguntado sobre suas ambições na Fórmula 1 e o que ele falou é bem curioso. Ele disse a minha ambição é ganhar cada uma das corridas, estar na pole todos os fins de semana e ganhar 20 campeonatos mundiais, mas isso é irrealista. Ele ainda cita que precisa de sorte na vida e de um carro muito dominante e nem sempre é o caso de uma equipe ser dominante durante tanto tempo, mas que ele tenta fazer o melhor que pode no ano de 2021 e depois vai ver o que acontece no próximo. A fala de Verstappen não é grande coisa se a gente considerar que todo piloto quer vencer, todo piloto quer ser multicampeão. O detalhe para mim está quando ele fala de um carro dominante. O que nós estamos vendo com o Lewis Hamilton, por exemplo, e a Mercedes é algo raro na Fórmula 1, inclusive esse é o maior domínio da história, nós estamos presenciando o maior domínio da história da categoria. Nesse caso temos que entender que, por exemplo, Sebastian Vettel venceu quatro campeonatos consecutivos, sendo dois com disputa com Fernando Alonso e você teve um Michael Schumacher que venceu também cinco campeonatos consecutivos, tendo um carro que em pelo menos três campeonatos era bem superior aos demais. Nesse caso nós podemos citar sim que um carro dominante é fundamental para você alcançar números tão absurdos quanto Verstappen quer chegar e nós temos que lembrar também que vai ser muito difícil isso acontecer caso o regulamento de 2022 funcione, já que não somente tem o teto orçamentário como tem também uma escala de desenvolvimento de carro onde o primeiro colocado da temporada passada pode desenvolver menos o seu carro do que os demais. Então nós temos essas questões que vão influenciar diretamente no grid para as próximas temporadas ou pelo menos nós esperamos que influencie diretamente nas próximas temporadas. Então domínios como o da Mercedes ou da Red Bull ou da Ferrari serão cada vez mais escassos se esse novo regulamento funcionar adequadamente. Então para o Verstappen vencer todas as corridas, vencer todos os campeonatos, vai ser muito mais difícil do que hoje em dia. Se a Red Bull conseguisse entregar para ele um carro dominante no regulamento atual até conseguiria, mas com o regulamento novo vai ser mais difícil. Por último, mas não menos importante, o Andrea Seidel fala sobre as possibilidades de Lando Norris terminar em terceiro no campeonato de pilotos esse ano. Isso porque o jovem piloto britânico está fazendo uma temporada fantástica até o momento. Ele ainda cita que precisa de um problema com Mercedes e Red Bull para poder chegar a esse resultado, já que Pérez e Bottas podem sim se recuperar no campeonato. Mas que Lando Norris tem entregado resultados impressionantes e que se conseguirem repetir o segundo semestre como foi o primeiro, com certeza terão uma bela possibilidade e seria um resultado fora de série para a equipe McLaren. Vale destacar que a McLaren apresentou uma evolução nítida para a temporada 2021, sendo de longe a terceira equipe do grid, já que a Ferrari oscila demais enquanto a McLaren consegue ser mais constante. Lando Norris tem tido resultados expressivos enquanto o Daniel Ricciardo está tendo uma certa dificuldade, mas já começa a dar sinais de que está melhorando. Se você vê o resultado dele em Silverstone, foi bom no geral e ele também se aproveitou da corrida sprint, que por ser uma corrida ele conseguiu recuperar posições ao invés de ter que largar da posição do Qualy. Os Qualys do Ricciardo tem sido um pouco ruins no geral, se a gente for levar em consideração os Qualys tem sido ruins, mas na corrida ele consegue se recuperar bem e é aí onde está o trunfo do Ricciardo. Então a McLaren tem um bom carro, a McLaren tem sim a possibilidade e claro, Mercedes e a Red Bull estão tendo algumas dificuldades com os seus segundos pilotos também. Botas por vezes não entrega o que se espera e o Pérez às vezes também faz uma belíssima corrida quando do nada faz uma corrida muito ruim, erra, roda, bate, enfim, são coisas que tem acontecido com os segundos pilotos dessas equipes e que tem beneficiado um Lando Norris que está extremamente focado, cirúrgico e constante. O menino realmente está fazendo uma belíssima temporada e a gente com certeza vai ficar de olho nele para o futuro. Está aí no calibre do Russell, está no calibre do Verstappen, está no calibre do Leclerc desses jovens pilotos que tem tudo para fazer do futuro da Fórmula 1 fantástico para todos nós. Mas e aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Sobre batidas entre Hamilton e Verstappen, sobre a briga Mercedes-Red Bull, sobre a ambição do Verstappen, sobre os carros dominantes e também a McLaren poder conseguir o terceiro lugar ali com o Lando Norris na tabela de pilotos. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, faremos toda a cobertura do grande prêmio da Hungria durante a semana. Um grande abraço, valeu e falou!